O Evangelho de hoje é de João capítulo 8, versículos 21 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, por acaso vai matar-se? Pois ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou, Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto, Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Diz-se-vos que morrereis nos vossos pecados, Porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, Quem és tu, então? Jesus respondeu, O que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, E a julgar também, Mas aquele que me enviou é fidedigno, E o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam o que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou, Quando tiver deselevado o Filho do homem, Então sabereis que eu sou, E que nada faço por mim mesmo, Mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, Ele não me deixou sozinho, Porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, Muitos acreditaram nele. Meu irmão Mirma, Jesus nos fala da verdadeira liberdade, Fala também que para ser livre de verdade, É preciso obedecer a Deus, No mais profundo do coração. Os inimigos de Jesus não são fiéis a Deus, O coração deles escuta uma outra voz, Que é a voz do diabo. Assim o Pai deles é o diabo. De fato, os inimigos querem matar Jesus, Não porque tenha feito algo errado, Mas porque Jesus diz a verdade. E eles não suportam a verdade. A verdade é para eles incômoda, Porque desmascara as suas obras más, E as suas intenções malvadas. Jesus disse, Se vós sois filhos de Abraão, Praticai as obras de Abraão. Devemos fazer as obras do Pai, Para sermos realmente seus filhos. Para isso não basta sermos batizados. É necessário viver o batismo. É preciso crescer como verdadeiros filhos de Deus, Escutando a sua palavra, E deixando que ela lance raízes em nosso coração. É necessário deixar que ela tome pouco a pouco a nossa vida. Assim, perseverando na fidelidade à palavra, Nós seremos realmente livres. O Filho nos torna livres. Livres do pecado que nos escraviza. Nos liberta da inveja que nos separa dos outros. Nos livra da preguiça e do orgulho que nos paralisa. A liberdade cristã não é somente, Não somente nos liberta do pecado. Ela nos faz livres para produzir os frutos do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, A benevolência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio de si. A liberdade de Cristo é liberdade de e liberdade para. Só é livre de verdade quem rejeita a mentira. Somos bombardeados constantemente por mentiras, Disfarçadas de verdade, Meias verdades sedutoras, Ideologias de plantão que escravizam nosso coração. Precisamos ser livres da mentira. A verdade não é uma teoria, é uma pessoa. E o nome da verdade é Jesus. Caminho verdadeiro para a vida. Quem encontra Jesus e se torna seu seguidor, O seu discípulo, encontrou a verdade. Mas nós sabemos em quem colocamos a nossa esperança. Ao receber Jesus, somos livres para amar. Nesta quaresma, procuremos pedir essa liberdade a Jesus. Que ele nos dê o seu espírito para sermos realmente livres. Deus? Amém.